É de medo de nenhum papinho aqui, como é que foi o jogo, como é que tá a expectativa aí, a Copa? A Copa, a Boatel, maravilhoso, Resort, 5 estrela, graças a Deus, duas hidromassagens no quarto, nós podemos tranquilamente dividir as hidromassagens, sem problema, e invadir uma concentração da Argentina pra jogar playstation, e é isso, conquistando um milhão de euros nessa Copa, e pra mim, tanto faz, se perder na primeira fase, melhor, vamos pras férias, e se passar também é melhor, que nós valorizamos o passe também, aparece mais na televisão e comemos mais mulheres. E tão falando aí que vai ter um prêmio pra quem for campeão, como é que é a expectativa disso, Rodinei? A expectativa é se confirmar, se mesmo nós até se esforçávamos. Mas peraí, e a seleção brasileira? Oi? A seleção brasileira. A de amarelo, né? É. Aquela do Brasil, né? Aí é com torcedor, né? Acho que aí é, torcedor, nós estamos aqui apenas pra garantir o nosso, eu mesmo não vou no Brasil, faz mais de oito anos que eu trabalho na Europa, graças a Deus, menos problema, menos pessoa que eu devia não me cobra, e graças a Deus, o jeito malandro de ser aqui na Europa, graças a Deus, vem levando a gente a muito dinheiro, muitas mulheres, e na verdade eu não tô nem aí pro Brasil. Tchau, 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 tchau.